Episódio 13 da terceira temporada de The Walking Dead, Arrow on the Door Post. Esse, meus jovens, esse aí é inesperado, hein? Esse aí é inesperado, eu lembro da época que eu assisti isso aqui pela primeira vez. Esse episódio eu gosto, hein? Esse episódio aí é bagulho de potencial isso aqui. É sobre esse dito curto que nós vamos falar hoje aqui no canalzinho. É nada mais, nada menos do episódio da negociação entre Rick Grimes e o governador Philip, né, meus queridos? Essa reunião dos dois, né, essa reunião diplomata dos dois, que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque meio que deve ter um time skip ali, né? Eles combinam que eles vão se encontrar e isso não é mostrado pra gente. E daí o episódio começa nisso, sabe? Eles chegando lá, né, tentando chegar primeiro do que o governador ali, né, pra ter a vantagem. E eles vasculham toda a área e tudo mais. Você fica pensando, o que esses caras estão fazendo aí e o que está acontecendo aqui? E aí o Rick entra num celeiro e lá dentro do celeiro da escuridão sai o governador, meus jovens. E aí vem a abertura e você, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? O que eu perdi, meus jovens? O que eu perdi? Cara, esse núcleo aí do governador debatendo com o Rick a respeito das questões ali, a respeito do conflito ou do não conflito, eles tentando barganhar, é muito foda, cara, é fino do fino, cara. Você tem aí aqueles dois atorzão foda, o Andrew Lincoln e o David Morrison atuando, sabe, conversando. Cara, que decisão genial, cara, que decisão genial. Que momento foda os dois conversando ali, as alfinetadas que um dá no outro e tudo mais. O Rick acusando ali, julgando o governador e o governador falando, Pensei que você fosse policial e não advogado. E o Rick? Bom, pelo menos eu não me auto-intitulo governador. Cara, maneiríssima ideia de colocar os dois ali pra barganhar e tudo mais. Barganhar entre aspas, né? O Philip, ele não quer ouvir proposta do Rick coisa nenhuma, sabe? O Rick tem uma proposta que me parecia, assim, razoável. A proposta do Rick, sabe, simplesmente foda-se um ao outro, sabe? Eles nem sabiam da existência um do outro. A gente faz fronteira e ninguém cruza de um lado pro outro, entendeu? E é isso, a gente não se vê, a gente não entra em conflito. Mas o Philip, ele não quer negociar isso aí. Ele não quer negociar isso aí porque ele tá de olho num prêmio. E aí ele leva a conversa inteira pra falar a proposta dele, né? O que não é problema nenhum. Eu gosto do embate deles, eu gosto dessa conversa ser lenta e levar tempo. Cara, eu ouviria um podcast do Rick conversando com o governador tentando barganhar, entendeu? Ouviria tranquilamente, seria inclusive muito interessante. E além disso, nesse episódio a gente tem umas outras aproximações muito interessantes. Por exemplo, a aproximação do Milton com o Herschel, né? Eles começam a trocar informações ali. O Milton, ele é tipo o historiador do negócio, né? Ele tá registrando tudo e tudo mais. E seria bom se o Milton tivesse sobrevivido, hein? Eu acho que hoje em dia ele teria crescido bastante. Esses personagens mais intelectuais, eles se dão muito bem. E costumam ser muito interessantes no The Walking Dead, sabe? Eu pelo menos gosto mais desses caras da ciência, desses caras mais intelectuais, sabe? O Eugene, por exemplo, cara, começou sendo um bosta. E hoje em dia ele é um dos melhores personagens. Ele é um personagem indispensável. Eu acho que o Milton, se ele tivesse sobrevivido, ele seria um personagem maneiro, cara. Ele seria um personagem maneiro. A gente também tem ali uma interação do Daryl com o Martínez, né? Eles começam ali se estranhando, né? E tudo mais. E depois tem uma batalhinha deles de testosterona, onde eles matam os zumbis ali. E vê quem é que mata mais, quem é que é o mais estudão. Aquela coisa de macho alfa, né? De coisa de gente babaca, né? Mas é a partir daí que eles começam a se aproximar. É bem interessante a gente ver que todo mundo ali tem potencial de se entender menos o Rick e o governador. Que em nenhum momento eles chegam perto de uma interação amistosa, sabe? É sempre tensão, tensão, tensão o tempo inteiro, cara. E você fica pensando na primeira vez que você assiste, cara, que hora que vai dar merda nesse negócio aí? Porque vai dar merda, não vai? Não vai dar merda? Porque a tensão é muito braba, cara. Porque os dois atorzão, cara, os dois atorzão foda ali interagindo. Texto maneiro. Nossa, é foda demais. E não tem como, cara. O governador, ele tá meio que certo quando ele diz que uma hora ou outra ia dar merda esse negócio aí, viu? Porque a merda tá feita, cara. O governador fez merda já, o Rick fez merda já, já matou o povo do governador. O governador já matou o povo dele. Muitos atos de guerra já foram feitos àquela altura. Seria difícil barganhar e também é uma série de televisão, né? É uma série de televisão, tem que ter o espetáculo. Saídas como simplesmente propô a paz não funcionam em séries de TV, em shows de entretenimento. Mas a questão é que é muito interessante a gente ver esse paralelo, sabe? Por exemplo, o Martínez e o Daryl conversando. E aí eles meio que começam a se entender ali naquele momento final e tudo mais. E o Martínez conta da esposa dele, da filha dele que morreu e tudo mais. Gera aquela empatia. Daí aquele lance deles dividirem o cigarro e tudo mais. E por último, tem um momento que é muito foda que é quando o Martínez fala, cara, isso não vai dar em nada, né? Daqui uns dias eles dão a ordem e a gente vai estar um atirando no outro e o pau vai estar quebrando, né? E o Daryl concorda. Tipo, que porra, né, véi? Os caras estão ali e daqui alguns dias eles têm a plena certeza que eles vão estar lutando. E que sangue vai estar sendo derramado e os dois ali não querem isso, sabe? E isso a gente tem que parar e apreciar esse negócio aqui. Porque, pelo amor de Deus, essa porra, mano, a gente vê isso no mundo real, entendeu? Todos os dias a gente vê isso. Em todas as histórias das guerras, em todas as histórias políticas de conflito, da história do mundo é assim. A gente, as pessoas, o povo, no caso Daryl, no caso o Martínez, pessoas simples, pessoas de família, como o Martínez próprio cita a família dele, essas pessoas até conseguem achar ali uma maneira de conviver em paz. Eles conseguem entender o ideal de paz. as pessoas da ciência, como o Milton e o Herschel, que ele é um veterinário, mas ele pode ser considerado como um médico, como um cara da ciência também, pelos interesses que ele tem e tudo mais, por todo esse viés que ele tem de mentor. E a gente vê que esses caras também conseguem, simplesmente, como o próprio Milton diz, parar de se alfinetar e simplesmente aprender um com o outro e até rir um com o outro, sabe? Ter um momento, assim, descontraído. Dá pra ver exatamente pra esses caras o caminho certo a se seguir, entendeu? Dá pra ver, pela ótica desses caras, que existe a possibilidade de se conviver em paz, de simplesmente esquecer as diferenças de ideologia, esquecer essas coisas que geram os conflitos e unir as forças em prol de um bem maior, sabe? Como conhecimento, como recursos ou o bem maior de todos, que é a paz, né, meus jogos? E enquanto isso, a gente tem os líderes, Rick e governador, que em nenhum momento parecem ceder, sabe? Nem o Rick cede, nem por um momento o Rick cede, ele tá lá sangue no zóio, meu querido. O Rick tá lá sangue no zóio, o governador também não cede, ele quer a Michonne, ele verbaliza isso no final, ele coloca na mesa, cara, é isso ou é guerra? E o Rick diz, é isso ou é guerra? Ou seja, a guerra é iminente. É meio complicado de evitá-la, sabe? Rick sabe que o governador não é um homem de palavra, ele mesmo, no final do episódio, conversa com o Herschel sobre isso, que, cara, ele pode simplesmente matar todo mundo e simplesmente não cumprir o acordo de deixar a gente em paz se a gente entregar a Michonne pra ele. E a gente, que como telespectador, já sabe que o plano dele é exatamente esse, é matar todo mundo mesmo, que ele tá se preparando pra isso. E além disso, ainda tem aquela questão da Michonne, né, que a Michonne, a gente no episódio passado e em toda essa temporada, a gente construiu essa personagem de peso que é a Michonne. Ali na terceira temporada, cara, personagem extremamente carismática, muito foda a personagem, a gente não queria isso, a gente não queria ver o mal dela. Ela tava ali, cara, o Rick teria de escolher entre ela, e ele conheceu recentemente, ela salvou a vida de uma galera já, mas ele conheceu ela recentemente, e a prisão inteira, cara. É uma decisão muito cabulosa, tanto que ele pede até a ajuda do Herschel pra convencer ele do contrário. Enfim, a questão humana desse negócio aí, as rimas que isso faz com a nossa realidade são grandes demais, sabe? Grande demais. É muito verossímil isso que acontece aí nesse episódio, e parece que o episódio tá constantemente passando mensagens, sabe? É só pena que o diálogo do Rick e do governador fica sendo cortado toda hora, sabe? Toda hora eles param e vai mostrar outra coisa irrelevante, que não é tão relevante assim, e aí fica meio truncado, sabe? Eu acho que se fosse um diálogo só, diretão, assim, sabe? Se eles pegassem ali metade do episódio só pra ter todas as cenas uma atrás da outra, eu acho que ia ficar bem mais interessante. Não ia quebrar a tensão, né? Não ia quebrar a tensão, porque acaba meio que quebrando a tensão depois de um tempo, sabe? Porque toda hora você quebra a cena, você quebra ali a atmosfera que você criou pra construir outra. Daria pra você colocar numa metade do episódio só essa cena e na outra metade desenvolver o resto. Acho que seria muito mais interessante, viu? Em prol ali da tensão do diálogo do Rick e do peso do diálogo do Rick com o governador. Outra coisa que acontece nesse episódio e que avança bastante a trama é que finalmente a gente vê que a Andrea caiu na real, sabe? A Andrea que foi burra a temporada inteira se vinculando com o governador, já no início ela foi idiota e depois que as merdas começaram a acontecer ali na cara dela, ela ainda continua com o governador. E agora, nesse episódio, quando o Rick cita a Maggie e tudo mais, o Rick nem precisa entrar em detalhes que a Andrea já capta a mensagem. A coisa muda. Aí ela cai na real, sabe? Aí ela cai na real. Tanto que eu fiquei pensando quando ela visitou a prisão, por que eles não falaram a respeito da Maggie com a Andrea, hein? Ela simplesmente ia parar de se envolver com o Philip na mesma hora, cara. Porque o cara praticamente estuprou a Maggie. Foi quase, foi muito quase. Qualquer pessoa com um bingo de senso ia simplesmente cortar relações no exato momento que eu visse aquilo. E aí que eu entendi que era pra guardar pra ser revelado ali naquele momento e tudo mais. E também porque tinha que estender o negócio pras coisas começarem a acontecer lá no episódio 14. Porque aquela primeira visita ali, da Andrea na prisão, era pra ser aquela traminha circular que vocês conhecem. Você parte de um ponto e você termina a história no mesmo ponto que você parte. Mas aqui nesse episódio, pelo menos, as coisas avançam, sabe? As coisas se preparam mais pra guerra. É muito legal o final musical desse episódio. Porque quase todo episódio dessa segunda metade da temporada é musical, né? É muito foda eles construindo aquela tensão de tipo, nós vai pra guerra, meus queridos. Eles vai lá, o Rick volta e ele fala, eu conheci esse tal de governador e é guerra, meus consagrados. E aquela muscona massa. E aí a gente vê o governador voltando pra Woodbury, o Rick voltando pra prisão, e os takes meio espelhados. É muito foda. É muito foda. É por isso que essa série só aumentava de audiência, mesmo com os episódios não acontecendo nada, sabe? Porque quando acontecia, era foda, sabe? Era foda. A tensão criada, a atmosfera criada, sempre muito foda. E o que vocês acham a respeito desse episódio, meus queridos? Comente aqui embaixo. Vocês acham topíssimo esse embate ideológico ali, governador e Rick? Comente aqui embaixo, também deixa o like no vídeo, caso você tenha gostado do mesmo. Caso você goste desse episódio. Caso você tenha gostado das minhas análises. Se inscreve no canal, caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Caso tenha caído aqui de paraquedas, aqui nós cobrimos The Walking Dead como um todo, cara. Aqui nós tem análise desde o primeiro episódio, primeira temporada. Aqui nós estamos analisando os episódios antigos. e aproveitando esse momento de incerteza da quarentena para relembrar esses episódios antigos, para vocês terem um entretenimento e todos nós seguirmos em frente, né, meus queridos? Muito obrigado por toda a audiência, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui, pelo apoio, pelo carinho. Ouçam Linha Regressa, o nosso áudio drama lá do The Geek Center, nosso canal secundário, história imersiva envolvendo dinossauros, sobrevivência. É, vai lá, dá o voto de confiança, dá lá o voto de confiança. É, dá uma chance que se você ouvir metade do episódio, você vai ser conquistado, você vai ser conquistado. Pelo menos muitos de vocês o serão. E já foram. Inclusive, agradeço a todos vocês pelo feedback extremamente positivo que vocês deram ali, lá do Pro Linha Regressa. Muito obrigado mesmo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais e falou!